Oi, meus amores e minhas amoras. Tudo bem que vocês lembram daquele último vídeo, gente? Pelo amor de Cristo, olha só como é que tá a coisa mais linda do mundo, o meu look pra amanhã. Vou tentar aqui organizar de um jeito bonitinho pra vocês verem. Deixa eu ver. É, eu não tô conseguindo, não. Mas deixa eu ver aqui, espera. E se eu tiver essas coisas aqui, ó? Antiga. É o antigo, assim. Esse treco aqui, nem quero mexer. Aqui, ó, esse treco aqui também. Vamos ver. Ai, gente, eu cortei minha franja. Antes eu não gostei muito não, mas depois eu amei. Então, eu acho que eu faço assim, ó. Fica bonitinho. Espera. Ah, não, a câmera fica descendo. Aqui é essa. Aqui, ó, gente. Eu tô com vestido. Vou tentar aqui, ó. Espera, eu só vou fazer assim, ó. Olha só, gente. Olha só. Tô com esses dentes. Parece uma bota. Esse vestido. Olha só. Eu lavei meu cabelo hoje lá no salão. Ficou maravilhoso. Não. Tá muito liso. Lindo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.